Salve meu querido, agora o nosso canal é parceiro da Global Cards. Se você quer aproveitar as melhores promoções para PC, console e smartphone, o link vai estar aí na descrição ou fixado nos comentários. Compre com o meu link e ajude o nosso canal. Bora fazer o evento sazonal aqui. O que tem lá no Super 7? Ah, hoje vai dar um Minor, é uma edição força. Esse carro aqui, mano, na roleta ganha fácil, velho. Isso aqui é fácil de fazer esses bagulho aqui. Vamos entrar aqui na playlist do festival para a gente ver quais os desafios que nós temos que fazer hoje. Nossa, hoje tem um Koenig Zegg One para pegar. E esse carrinho aqui é de São Forza. Eu não sei se eu tenho esse carrinho não. Vamos ver se está fácil de fazer. Vamos ver o que tem na loja do Forza Tom aqui. Cara, esse carro doido aqui eu tenho. A gente tem uma Panamera aqui por 200. Todos aqui eu tenho, velho. A loja aqui ainda não tem carro raro, né? Porque o jogo está começando agora, então não tem... Vamos começar aqui pelos mais fáceis. Essa placa de perigo aqui, ó. A gente tem que saltar aqui 213 metros com um Ford. Qualquer Ford classe A, tá? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que dá que dá, hein? Peguei uma distância boa. É 200 e tantos metros, né? 200 e sei lá. Aqui vai. Aqui vai, hein? Você chegou ao destino. 221. Esse aqui é o Ford Bronco 2021. Qual que é o próximo agora? É um radar, né? De velocidade. Tem que passar aqui a 190 km por hora com um Audi RS6 2003. É por aqui, ó. Você chegou ao destino. 200, hein? Ó, desse lado aqui é melhor. Vou pegar por isso que mais deu certo. Esse aqui é o RS6 2003. A tonagem tá compartilhada. A Gamertag tá aí no canto aí, ó. Qual que é o próximo? Agora aqui, ó. Radar. Aqui tem que passar com bugs limitados classe A. Tem que passar aqui a 160. Tem que pegar uma distância boa, né? Pra entrar lá com a média de velocidade alta. Vamos, vamos, Alumincraft. Tem que frear aqui. Alumincraft. Pode cortar um caminhozinho, tá? Pode cortar um caminho ali que não dá nada, não. Esse aqui é o Alumincraft, tá, gente? Classe A. Vou compartilhar a tonagem. Vamos ver qual que é o próximo aqui agora. Agora é as corridas, né? Tem uma corrida de rua aqui pra gente ganhar uma roupa massa, viu? É classe B. Vamos entrar no evento aqui, ó. Do Bel Air. Eu tenho essa configuração aqui. E tenho essa outra aqui, ó. Eu tenho duas configurações. Uma... Essa aqui tem mais manobra. E essa aqui é mais potente. Eu vou testar essa aqui. Bora lá. Essa aqui, ela tem menos manobra, né? Só que essa aqui acelera mais, ó. Essa aqui acelera mais. Mas a outra, ó. Essa aqui é bem mais fácil de controlar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. O Forza, ele faz esse esquema da gente correr com um tipo de carro. Pra gente aproveitar todos os carros que tem na garagem, né? Só que aí vai chegar uma hora que não vai dar pra compartilhar a tonagem. Rapaz, que barulho foi esse? Vamos lá. Vai chegar uma hora que o banco de dados vai ter tanta tonagem compartilhada. Que não tem nem como. Lá na Bahia tem esse cercadinho de madeira, assim, ó. Muito top. Bora. Eu... Eu... Eu tô tomando chá normal pra dormir. Melatonina. Eu não tenho coragem de tomar, não. Que é muito forte, né? Eu acho que um chá de camomila aqui já... Já dá uma pancada boa com casca de maracujá. Tem gente que fala que, ah, o maracujá é o cara da sono, né? O suco de maracujá. Mas não é o suco de maracujá. É a casca do maracujá. Eu não sei se na flor do maracujá também tem um bagulho lá que dá sono. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O que você tá falando aí, menino? Pera aí. Rapaz, esse carro aqui acelera. Esse aqui acelera. Os boot sumiu. Gente, sábado eu quero fazer o sorteio para os subs, tá? Do Game Pass Ultimate. Pra quem é sub. Quem não é sub, dá pra ser sub de graça por um mês. Sem pagar nem um centavo. E não esqueça de entrar no grupo do WhatsApp que tá na descrição da Global Cards. O pessoal lá tá comprando Forza 7 que não tem mais na loja da Microsoft. Aproveite. Olha, ganhamos a camisa. Essa camisa é bonita, velho. Vamos ver aqui o próximo evento aqui, ó, de corrida. Esse aqui vai dar pra gente um Aventador J. Ah, é classe S1 Hypers. Vamos entrar aqui no evento aqui de Hypers. Três eventos. Circuito. Circuito. Ué, é só circuito? E circuito. Tem esse Venom aqui pro evento. Tração traseira é corrida de circuito. Não compensa, não. CC8S é mais pra reta. Tem manobra, mas é pra reta. Essa aqui tem manobra. É boa pra circuito. Essa aqui também. P1 é muito boa. Eu vou de 918. Boa noite. Vamos lá, vamos lá. Boa noite? Boa tarde, né? Boa tarde. Eu li errado. Ah, meu Deus. Vamos lá, gente. Opa. Segura. Escorregou na água. Boa tarde. Tudo bom. Vamos ver se nós vamos fazer um sorteio sábado aí, hein? A live abre 8 horas da noite, né? A gente faz lá pelas 11 por aí. Vamos lá, vamos lá. Ih! Tô vendo o pessoal aí que tá... Quem tem uma internet boa tá curtindo jogar. Tá deixando de lado o Xbox One. E jogando... No xCloud, né? Tá jogando no xCloud. Jogar 60 frames. Se tem uma internet boa, aí já era. Eu cheguei a testar o Need for Speed no celular. É impressionante. A qualidade de imagem, velho. É impressionante. Vamos, vamos, vamos. Ah, eu curti muito o Xbox One, mas... Quando... Depois que você... É... Você tem que jogar contra plataformas que tem um desempenho melhor, meu irmão. Se for pra entrar no competitivo... Você tá ligado, né? Não dá, não dá não. Não dá não. Os caras tão sentindo na pele, né? Galera do Xbox One aí... Quando vai jogar aí com a galera do PCzão... Sente, sente a diferença, pô. Os caras somem na frente. Ai, ai. Galera lá do... Da Playground Games... Ah, é inclusão, né? Vamos... Deixar todo mundo junto aí. Ai, é só falta fazer um campeonato aí. Igual fez o... Aquele evento lá, é... Como é que é o nome? O... Hall da Fama, né? Aí o... Só ganhou os computadores. Xbox tudo mamou. Ai, ai. É top, é top. Os consoles são competitivos. Principalmente quem treina, né? Tem muito carinha que treina aí que dá bem, cara. Até os caras do Xbox One, né? Esse aí. Agora, quando você pega um cara que treina... Na plataforma top aí, fi... Aí a chinela canta, né? Aquele cara... Como é que é o nome dele, velho? Aquele gringo top do Forza... Ele tem uma 3080, velho. É gringo, né? Na gringa... É, na gringa tá caro a placa de vídeo ainda. Ó, ganhamos a... A S... A Jota. Esse carro não tem na loja, não? A Lamborghini Jota? Vamos ver o próximo evento aqui. A última corrida, né? Esse aqui é pra ganhar um Feliz Natal? É o quê? É classe B. Vale tudo. Classe B vale tudo. Ixi. Bora. Bora entrar aqui. Vale tudo. Classe B. Pra esse evento é Bronco, né? Que é corrida de cross. Não tem outro carro melhor que esse aqui na B, não. Bora. Esses Drive Attack aqui desse jogo. Eu vou te falar. Não, eu pretendo um dia ter um PC. Ainda quero ter um PC. Só que se for pra eu comprar um PC com desempenho inferior a do Série S, eu não quero, não. Prefiro Série S. Hoje a placa de vídeo boa tá R$ 5.000. Placa de vídeo boa. R$ 5.000, velho. E a boa de entrada, né? Que é a R$ 30.000, R$ 30.000, né? Nossa Senhora. Nossa. Muito chique, cara. Esse efeito de chuva. Muito chique. Nem tô escutando o carro. Deixa eu ver aqui. Nossa, velho. Dentro do carro ainda tá pra... Caraca. E dá até pra dormir, né? Com esse som aqui. Esse ASMR. Rapaz, eu só penso em dormir. Dormir é comigo mesmo. Dormir é comigo mesmo. Bora, bora. Pô, mas tá chique, hein? Tá chique o negócio aqui. Mano, o Série S pra mim é... É o console do ano. Na moral. Barato e muito bom. Foi uma sacada muito inteligente da... Microsoft, né? Xbox. Foi uma sacada muito boa em fazer uma versão de entrada. E uma versão top. Eu não penso em comprar um Série X. Porque se for pra me sair daqui, que eu tô a 60 frames. Me ir pra outro console e jogar a 60... Tá na mesma, né? Só muda a resolução, né? E assim, a qualidade é bem melhor, né? Ganhamos aqui a Feliz Natal. Ó, a gente já ganhou o Koenigsegg Oni, hein? Agora é o quê? Vamos fazer esse aqui de tirar foto, que é bem fácil. A gente tem que tirar uma foto do RX-7. O Sprint R. Lá na árvore de Natal. Lá no Festival de Guanajuato. Deixa eu ver onde é que é. É aqui. Ah... Nossa, tá bonito aqui, hein? A localização é aqui, gente. Deixa eu tirar aqui, ó. É bem aqui, ó. Bem no meio aqui. Deixa eu mostrar aqui tudo pra ter uma referência. Tá vendo? É bem perto aqui. É na igreja, né, velho? É de frente à igreja. Deixa eu tirar uma foto aqui desse carro maravilhoso. Evento Easy. Evento Easy. Vamos ver qual que é o próximo aqui, que é fácil. Pra gente concluir aqui, ó. Falta 15 pontos. Então, esse evento aqui, ó. Vale 10. E esse aqui vale 5, né? Então, vamos fazer esse aqui de corrida online, ó. Aperta Start aqui pra ver os carros pra esse evento. Eu fiz a configuração dessa BMW aqui, ó. Um Série M Coupé 2011. Ah, vou largar em último. Vamos lá, vamos lá. Ô, obrigado pelos beats aí, Túlio. Bora. Rapaz, dá pra pôr até o... É Macan ou é Taikan aquele ali? Macan, ó, menino. Como é que era o nome daquela bicha ali? Eu esqueci, velho. Ah, freia aí, velho. Ô, André. Meu Deus do céu. Freia aí, Coroy. Bora. Esse carrinho aqui, ó. Boot não dá conta, não. Já vou falar que boot não dá conta, não. É trupelo. É trupelo. É um atrás da outra. Tá compartilhada. Pô, os caras ali... Eu sou da sua equipe, cara. Preciso me matar, não. Eu acho que o desenvolvedor diminuiu a dificuldade disso aqui, hein. Obrigado pelos beats aí, viu, meu querido. É o Túlio, né? Tamo junto aí. Vamos lá, vamos lá. Não, tá easy. O carro tá muito... O som desse carro é massa, né. Isso aqui é um V8, hein. 4.0. Bora. Vamos lá, vamos lá. Esse pneu na terra é muito bom. Vamos, vamos, vamos. Eu vi que apareceu a outra BMW que eu fiz, a M1. Acho que dá pra fazer com ela aqui também, hein. Dá pra fazer com ela. Esse aqui eu peguei esse aqui porque esse carro é leve, né. O mais leve. Aí ele é mais de boa pra segurar. Ganhamos aqui o evento. Quem tiver na frente, segura os boot e deixa os caras ganhar. Agora sim, falta cinco, né, pra gente ganhar outro carro aqui. Então vamos fazer aqui o evento Fosatom. Adquire pilote Pro 2 Truck. Ó, pegamos o carro. Damos uma acelerada nele. É esse carro aqui, ó. RJ Anderson. Ó o nome da marca do carro. RJ Anderson. Beleza, agora o que tem que fazer? Vença dois eventos de corrida de cross country. Beleza. Vamos lá, corrida de cross. Ó, vou fazer essa corrida aqui. Eu só vou colocar uma volta nela. E vou colocar o nível mais fácil. Pra gente fazer, é duas, né, que tem que vencer. Entra aqui no evento. Clica em solo, né. Clica. Aí você vem aqui, ó. Criar projeto. Já tá a categoria do carro que tá selecionado, né. Eu fiz ele classe A. Botar aqui, ó. Fosatom. Botar Fosatom aqui. Às vezes o pessoal pega ele, né. Pega o evento. Aí eu ganho pontos no meu centro criativo. Aí eu venho aqui, ó. Configurar evento. Olha aí, ó. Configurei com uma volta só. Tá bom? Temporada quente. Manhã limpo. Classe A confirmar. Nível de dificuldade turista. Pronto, vamos lá. Aí tem que vencer dois eventos. Eu coloquei o nome desse evento de... É... Forzatom, né. Porque aí na hora que alguém for pesquisar evento lá no Event Lab. Aí já cai nesse evento meu aqui. Aí meu nível de... É... Como é que fala? Meu nível... Lá no centro criativo sobe, né. É muito bom. Aí são dois eventos, né. Tem outras corridas que são menores do que essa aqui, né. Essa aqui é meia grande. Só que é só uma volta, né. E pelo que eu vi, a tonagem tá muito boa. Porque os... Driver Atazes estão mamando. Bora, bora, bora. Vamos, 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 vamos. Vire, vire. Esse carro aqui é próprio dos carros de controle remoto, então? Legal. Legal. Legal, legal. Eu achei que ele ia ser ruim de manobra. Esses carros, quando andam na terra, eles... É bem grudado, né. Meu Deus. Só foi o falar. Meu Deus. Pronto. Aí tem que vencer outro evento. Beleza, concluímos as duas corridas, né. Agora é o quê? Um total de 15 estrelas em placas de perigo. Ah, tá. Beleza. Mapinha. Vamos ver aqui. Placas de perigo. Placas de perigo. Beleza. 15 estrelas. Ó, essa aqui não precisa pular tanto, né. O bom é que a gente pode ficar repetindo várias vezes, né. Então eu vou fazer essa aqui. Mas você pode escolher uma aí que você acha fácil com esse carro. Vamos lá. Essa aqui dá pra fazer três estrelas. De boa, mano. Só pegar uma distância legal. Ó. 183. Dá pra pegar mais, né. Dá pra pegar 190 por aí. Conseguimos. Conseguimos. Vamos ver qual que é o último. Agora é o último, né. Ué, de novo? Vença dois eventos de corrida de cross? Como a gente já criou esse evento aqui, né. É só entrar aqui, ó. Ele vai tá aqui, ó. Nas criações. Olha aqui o evento. Vamos lá. Esse evento aqui não é de event lab não, tá. Vamos lá, vamos lá. Cara, esse carro era bom lá no Horizon 4. Eu nunca joguei com ele lá. Esse aqui não é evento. Não é evento de event lab. Esse aqui é corrida personalizada. Só que ela aparece lá no event lab também. Por isso tem que ficar esperto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, se for corrida criada, aí não funciona, não. Tô bom, tô bom. Ih, é ver um cachorro aqui. Será que cachorro? Esse cachorro não é meu. Cachorro de minha irmã. Minha irmã achou um cachorro. Para. Tá aqui. Vamos, vamos. Tá muito easy, né, esse evento sazonal. Tiraram a caça ao tesouro, porque ela é bugada, né. Caça ao tesouro funciona pra um e não funciona pra outro. Forza é maravilhoso. Pronto, aí ganha a outra e já era. Ó, ganhamos aqui o carrinho, hein. Completamos. Fácil, força tom, easy. O menino falou pra eu fazer esse aqui, né. Bater em 15 bonecos de neve. Os bonecos de neve, mano, eles ficam ali, ó. Os bonecos de neve tá aqui, moleque. Vamos lá, moleque. Ó, vou bater no boneco aqui, ó. Ó. É, conseguimos aqui, gente. Completamos aqui. Tem que aparecer o bagulho de quebrando o boneco de neve. Tem que ser de frente, quer ver? É, tem que bater de frente no boneco de neve, velho. Senão não dá certo, não. Se faltar boneco aqui nesse lugar, aí você pode ir lá na garagem e sair da garagem que volta tudo de novo. É, o evento foi concluído, né. Já tá bom, já. Não esquece de entrar no grupo da Global Cards na descrição, hein, gente.